Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa. Boa noite, tudo tranquilo com vocês? Bom, voltei aqui pra dar as últimas notícias do Botafogo. Mas não se esqueçam, antes de mais nada, dê aquele like, dê aquele curtir, né, nos nossos vídeos, no canal, compartilhem, ajude o canal Elisa Martins Gloriosa, porque aqui, a torcida do Botafogo tem voz, tem voz, tá bom crianças? É o seguinte, Botafogo, como todo mundo já previsto, já sabia, salários estão realmente atrasados. Junho, Botafogo pagou a CLT, mas direito de margem está atrasado. Julho, salário atrasado. E agosto vence dia 6 de setembro. Então, Caixa Econômica Federal não depositou ainda o dinheiro do patrocínio, né, tem 30 dias após a assinatura do contrato com o Botafogo pra pagar o valor cabível ao Botafogo. Os 10 milhões dividido pelos meses, né, pelos 9 meses, eu espero que a Caixa faça isso. É o dinheiro que o Botafogo está esperando na conta. Agora você vê, o Botafogo ficou de janeiro até agora com o slogan, né, com o logotipo da Caixa na camisa sem receber um tostão. Mas também foi culpa do Botafogo porque não tirou a certidão negativa, né, não tinha pago o ato trabalhista. Então tirou e a Caixa ainda não depositou. O Botafogo tem até o dia 10 de setembro pra quitar direito de margem de junho, mês de julho que tem atraso e o mês de agosto, pagamento dos funcionários e dos jogadores do Botafogo. Vamos aguardar pra ver. Por isso que esse bando tá jogando com essa sacanagem, má vontade, preguiça e burrice mesmo. Porque o time ruim, que time horroroso, minha gente, horrível. Mas é a cara dessa diretoria. Fora Mufarege, fora CEP, fora Noronha, fora Padilha, fora Anderson Barros. A sorte é que nós amamos demais o Botafogo. É a sorte. Só pelo Botafogo que nós continuamos torcendo, né, e nós não vamos desistir. Fique de olho, porque nós estamos de olho em vocês. Vocês não são donos do Botafogo. Não são donos. Quem são donos do Botafogo somos nós. Nós, torcedores. Então é isso, gente. Salário atrasado. Espero que até o dia 10 de setembro tomem vergonha e acertem tudo. Aí vocês vão ver, né, alguns jogadores correndo. Essa raça. Bom, o Botafogo tem 15 rodadas pela frente, 45 pontos para mudar, né, essa situação. Próximos jogos do Botafogo, Cruzeiro, estádio de Doutor Santos, Fluminense no Maracanã e América Mineiro no estádio de Doutor Santos. Esses nove pontos, esses três jogos, os próximos jogos do Botafogo, o Botafogo tem que ganhar de qualquer maneira. Porque todos os itens, todos os critérios de desempate do Botafogo está horrível. Décima quinta posição a dois pontos do primeiro colocado das ondas de abaixamento. Saldo negativo. Então, está na hora de levar a sério, né, e muito a sério, porque a coisa está realmente feiada. Kiesel e Idoso, praticamente liberados pelo Departamento Médico, devem estar à disposição para jogar perante o Cruzeiro. Kiesel e Idoso devem voltar perante o Cruzeiro. Pimpão levou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Cruzeiro, não estará relacionado, tá, crianças? E outro detalhe, o Bruno Silva, aquele mesmo que vocês estão pensando, que joga no Cruzeiro, falou que se fizer gol, vai comemorar em respeito à torcida do Cruzeiro. Ô, Bruno Silva, Bruno Silva, eu dou a mínima para você. Eu estou um pouco me lixando, você vai comemorar, plantar baladeira, você é um lixo. Você é ridículo, ridículo, como tudo que no Botafogo acontece, né? Sai do Botafogo, cospe no prato que come. Sempre assim, sempre assim. Bom, então, minha gente, eu até estava conversando com algumas pessoas, né, hoje, alguns colegas, algumas pessoas amigas, falaram assim, o Botafogo tem que jogar no esquema, olha que ponto você chegou, gente. Tem que jogar no esquema 4-1, 4-1. Mas é isso mesmo. Zé Ricardo, lamento, adoro, treinador que pense para jogar ofensivamente, adoro. Mas, infelizmente, não conte com esses jogadores, porque o seu está na reta, Zé Ricardo. O seu está na reta. Você quer trabalhar, você quer fazer o time rodar, mas, infelizmente, esse bando que está aí, não pensa assim. Fecha a casinha, Zé Ricardo, fecha a casinha, fecha a casinha, tá? E se não der certo, se eles continuarem jogando de sacanagem, quer um conselho, Zé Ricardo? Pegue o boné e manda as favas, manda as favas. Essa diretoria ridícula, porque é o principal culpado, essa diretoria, juntamente com esses jogadores bundão. Fora Mufarrége, fora CEP, fora Noronha, fora Padilha, fora Anderson Barros. Vocês não me representam, vocês me envergonham. Eu espero que os sócios-proventários que votaram nessas barancas, cobrem deles, porque o Botafogo não é para ser administrado, tratado dessa forma. E eles não são mais torcedores do que ninguém. Não são donos do Botafogo. Os donos do Botafogo somos nós, torcedores. Nós, torcedores, tá? E nós não vamos deixar vocês destruírem o Botafogo. Não vamos. Bom, crianças, é isso que eu tenho para falar para vocês. Botafogo está devendo salário 8 milhões, viu? Eu espero que até o dia 10, aproximadamente, eu espero que dia 10 acerte isso. É o mínimo para a gente ver esse bando de perna de pau e baranga correr, pelo menos. Mostrar a vontade. Bota o dinheiro assim para sair correndo atrás. Esses infelizes. Bom, gente. É as últimas notícias de segunda-feira do time do Botafogo. Mas não se esqueçam. Dê um joinha nos vídeos. Compartilhe. Porque nós juntos faremos o Botafogo cada vez melhor, cada vez maior. E nós não vamos deixar essa raça que está lá dentro sacanear, acabar com o nosso amor. Pode ter certeza disso. Aqui, o canal Elisa Martins Gloriosa é a voz da torcida gloriosa do Botafogo. Fiquem com Deus. Eu fui. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.